Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e sou super, super fã da boa música ao redor do mundo. Hoje vou reagir a uma música de uma banda que eu nunca, nunca tinha ouvido falar e olha que eu já ouvi falar de muitas bandas. É assim, eu normalmente reajo a bandas às quais eu já ouvi falar mas nunca tive o prazer de ter ouvido uma música deles. Hoje não conheço a banda e não conheço a música. A banda chama-se Rapa, salvo o Rapa ou Rapa Anjos para quem tem fé. Eu não faço ideia que tipo de música é que vou ouvir, não faço ideia de nada desta banda. Se você conhece o Rapa, deixem nos comentários, digam-me qual é a sua opinião acerca desta banda, pois eu não conheço nada, nada, nada. Digam-me se eles ainda estão a tocar, se eles fazem concertos, o género de música que eles cantam, como é que iniciaram. Digam-me tudo, quero saber tudo, porque esta banda eu nunca, nunca tinha ouvido falar. Então agora sim, sem mais longas, vamos para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu super like e o seu super comentário, a sua sugestão. E não se esqueça, fale-me acerca desta banda, porque eu não conhecia, não tenho qualquer ideia do que vou ouvir. Então agora, sem mais longas, vamos para o vídeo. Vamos ouvir Rapa e Anjos para quem tem fé. Parece música inatrónica. Luba e Anjos para quem tem fã Luba e Anjos para quem tem fé. Você não tinha esquecido Resolver seguir a trágica e coragem Só que você sai em desvantagem Se você ouvir, se você entender Te mostra o flecho, a passagem de um livrante Pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente Em qualquer continente Qual é a sua opinião acerca de rap? Eu acho que pode ser deste vídeo que eu escolhi Que eu tenho de fugir dos vídeos com a marca Vevo Porque eles bloqueiam-me sempre Talvez seja daqui de Portugal Eles bloqueiam-me sempre os vídeos Eu não os consigo colocar no ar Aliás, eu consigo fazer o upload Mas depois eles ficam bloqueados Ninguém pode ver Quem são os rapa? De onde surgiram? Pertencem a alguma igreja? Porque pelo título da música É quase que dá para associá-los a alguma igreja Não sei Digam-me quem são eles Como surgiram E que mais músicas vale a pena reagir Aqui a esta banda A lua e o sol sobem da portas abertas Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarei comigo Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarei comigo Pra quem tem fé A vida nunca teve Uma mistura de reggae Uma mistura de reggae Pra te provar E mostrar Que a vida é linda Pura, sofrida Carente Em qualquer continente Mais boa de se viver Em qualquer lugar Pode até Gritar Gritar Ninguém vai te escutar Se o teu fé Ninguém mais vai Te ver É assim Sem dúvida São grandes músicos Muito bem ensaiada a música Muito bom de se ouvir Tem assim um bocado Aquele swing Aquela coisa do reggae Ok até aí tudo bem Acho que a voz Do vocalista Podia ser um bocadinho Mais acima Não se percebe Mas como já disse Pode ser do vídeo Que eu escolhi É assim Qual é a vossa Opinião Acerca do rap É assim Eu Não tenho nada a dizer É assim Não é Vou ser sincero Não é aquela música Que me leva já Às nuvens Mas é assim Não posso dizer Que não gosto Em qualquer momento Ou em qualquer altura Eu ouviria esta música Sem problema nenhum Sobrou Me cuidar Me cuidar Me cuidar Sem lugar Sobrou Me cuidar Me cuidar Me cuidar Me cuidar Sem lugar Sobrou Me cuidar Me cuidar Me cuidar Pra você pode ser Pra relaxar Eu vou me te cruzar A vida nunca tem Eu vou me te cruzar A vida nunca tem A vida nunca tem Eu vou me te cruzar Eu vou me te cruzar Mas é assim Pra me te cruzar Boa noite, boa noite. Lula para o chão, eu vou pedir que os jovens cantarei Pra quem tem fé, a vida nunca tem Boa noite, boa noite, boa noite Pra você, pode ser Pra você, pode ser Pra você, pode ser Em algum lugar, pra eu achar Eu vou pedir que os jovens cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem Não tem fim Em algum lugar Eu continuo a achar que esta banda pertence A alguma igreja, tal e qual como Rosas do Charon Não me recordo muito bem o que hoje tem ligação Pelos vistos a uma igreja Provavelmente estes também terão É uma música bastante longa É assim, é uma música agradável de se ouvir, sem dúvida Tirando a parte, se realmente pertence Deixo nos comentários, se realmente pertence a uma igreja Mesmo assim, eu era capaz de ouvir a música Não tem qualquer, não é preciso Não há necessidade de fazer diretamente a ligação A essa parte da igreja Ou disto ou daquilo Música é arte E é isso que estamos aqui a avaliar É a arte da música Por isso vos peço Deixem nos comentários Se vocês gostam Se não gostam Se ouvem E digam mais qualquer coisa Acerca da banda Quem são Se estão no ativo Se continuam com esta formação Ou se já mudou Ou se terminou Fica à espera dos vossos comentários Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra deter a vida no caderno Amém Eu vou te dar um sol. Pra você pode ser Pra você pode ser Pra você pode ser Pra você pode Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir que os anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fé Não tem fé Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir que os anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé Eu vou pedir que os anjos 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 Eu vou pedir que os anjos